Música 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 150% dearevenu e-dream, agora nós vamos ao menos. Nós pegamos os nossos irmãos e-dream e-dream e também nós olhamos a análise de cair-bn e-dream com 5-nifrenia em 5-nifrenia de 2020 em década de 2020 em anos 50. Tudo isso com muito muito filiailidade que nós vamos nos tremer. Eu vou aviso que nós também fazer um curso um objetivo de noolis ação em que nós nosumamos usando o transcrição de Airbnb, HomeAway, TripAdvisor, Booking.com para Israel e os nossos queimão no mundo não só o mercado, a maioria dos anos que chegam lá essa semana passam por um pouquinho como se isso é até o fim nos reclamamos um vídeo que eu quero ver isso aqui, eu espero que vocês estão aqui e eu vou me sentir agora agora Eu espero que eles estão aqui em seu sound Obrigado. 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 Então, a semana que está tivando é em SEPTEMBER 16 até 18. É um dia de treinamentos, de trabalho, de hospitalidade. Gues-centric solutions, tech and innovation, marketing and growth. E no último dia, há dois caminhos que você pode escolher entre eles. É uma coisa que você pode escolher, há maisos que você pode escolher, ou talvez o que você não vai pescer com um outro, mas sim, existe um dos caminhos que é um um um, que você pode escolher um outro lado, ou que você pode escolher um um bom, ou seja, não vai ter acesso a mensagem de 100 dólares, a por exemplo de jumbo明白al, o chorado é preciso que o e-luxo, é um sorpresidente com a dworka, é um um acomo que ele ande está, que é muito importante para nós que a tachoeira, que é uma tachoeira, que é uma tachoeira com a gente com a Airbnb, com a BookingCon, que é uma tachoeira com a gente com a gente que nos parece muito mais para você e como vocês precisam de fazer um bom trabalho para vocês mais a melhor. E é isso. Nós, obviamente, vamos vermos também para as pessoas que têm um que nós temos perguntas com a gente com a gestia, se sentirmos um bom trabalho para nós. E tchau muito, gente. Obrigada.